O que está acontecendo hoje no Brasil era previsível. Na década de 60, as pessoas mais lúcidas, elas diziam, pensavam, que geração teremos com a educação que esse povo vai receber. Nós estamos vendo aí o maniqueísmo radical, a ignorância ideológica, a submissão aos interesses dos Estados Unidos. Então essas coisas são resultado direto de uma geração perdida do ponto de vista ideológico, cultural, educacional. Isso vale para todas as classes. Até os programas de TV. A pornochanchada veio para substituir o cinema novo. Era estimulada. Então os filmes mostravam artistas de belo porte físico, tirando a roupa de um jeito, de outro, de outro. Hoje o pessoal diz que é moralista, né? Parece que esqueceram isso. É legal.